Oi TOC, eu não te escuto mais. E você, quer conhecer as técnicas certas e também parar de dar ouvido ao TOC? Então clica no link e conheça o treinamento online que vai te capacitar a vencer esse transtorno. Mais uma sexta-feira, mais um vídeo exclusivo para você, membro aqui do nosso canal. Então, hoje também postei e eu quero que você também dê uma assistida lá no canal, um vídeo aberto, em que eu faço uma chamada para as pessoas estarem acessando esse vídeo. Nesse vídeo, a gente fala do nosso Instagram, que é o Liberte do Toque, e das caixinhas de perguntas que a gente deixa lá. E apresento algumas perguntas, algumas dúvidas, são centenas delas, escolhi umas 20 apenas. Para você poder entender que essa questão do TOC, esses pensamentos estranhos na sua cabeça... Entender não, porque você já entendeu, mas para você ir certificando aí, se fortalecendo, de que realmente isso não é coisa só sua. Que o TOC, ele é malandro, ele é malvado. No vídeo eu apresento as armas do TOC, eu quero que você volte lá para conferir. E aí eu falo lá também no vídeo, que eu vou apresentar hoje, através desse vídeo, a principal ferramenta para você entender o seu diagnóstico aí do TOC, tá? Como é que ele é feito, de que maneira que você vai de fato compreender quais são os sintomas do TOC, o que você está passando na sua cabeça, se é ou não. A principal ferramenta que a gente utiliza é a lista de sintomas. E essa lista de sintomas, eu vou fazer ela agora junto com você, para que você, de fato, compreenda o que é seu e o que é do TOC, tá bom? Vamos chegar um pouquinho para cá, para eu poder abrir o meu computador, porque eu encaminho para os pacientes essa lista do TOC, tá? E os pacientes também têm acesso a essa lista do TOC no nosso treinamento Libertas do TOC, tá? Então é super simples para a gente poder estar trabalhando e para você entender se esses pensamentos aí são realmente do TOC ou não. Então vamos lá. A lista de sintomas é uma lista, é um questionário que vai auxiliar você a identificar as obsessões e compulsões. É essa lista que está aqui, ó. Então, essas obsessões e compulsões ou rituais e evitações, você encontra explicadinho na lista cada uma delas. Então, vamos lá. A primeira, primeira letra A, coloca ali obsessões. Então ele fala as obsessões e contaminações, obsessões e compulsões relacionadas à sujeira, germe. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma marcação. Vai ler, por exemplo, Perturbo-me demasiadamente com pensamentos ou preocupações relacionados com limpeza, sujeira, germe, contaminação? Se você não se preocupar nada, você coloca 1 aqui no 0. Se você se preocupar um pouquinho, você coloca no 1, um pouquinho mais no 2, um pouquinho mais no 3, assim por diante. Eu vou marcar como se fosse aqui o 2. E aí você continua. Preocupa-me contaminar pessoas, a minha família, germe, sujeira, trazido da rua? Ah, vamos supor que seja só um pouquinho. Um, com o uso de venenos domésticos e produtos, nossa, aqui eu me preocupo muito. Quando necessito ir à clínica, hospital, muito. Se cumprimentar pessoas, nossa, também é muito. Mas não é tanto, é lá no 3. Nojo, repugnância de certas substâncias, urina, saliva, ai, tenho demais. Então aqui a gente já começa marcando esses primeiros, que te perturbam. E aí você pode evoluir para as compulsões. Assinale o quanto se sente compelido a fazer um ritual ou qual é o grau de dificuldade ou aflição de fazer. Por exemplo, limpo demasiadamente a casa ou objetos imóveis. Ah, não limpo muito não, mas limpo. Lavo minhas mãos um tempo maior. As pessoas falam que sim. Lavo as minhas roupas na minha família. Sim. Uso excessivo de máquina de lavar. Ah, sim. Desinfeto ou lavo as coisas da rua. Agora é a época Covid, então, isso aumentou muito. Demoro muito no banho, me esfregue demasiadamente. Ah, nem tanto. Necessito com muita frequência desinfetar. Sim. Obrigo os demais membros da família a fazerem as coisas assim. Mas não, eu faço sozinho, mas às vezes eu peço. Escovo os dentes de forma excessiva. Sim. Então, assim você vai descendo, olha aqui, tudo relacionado à limpeza. Jogo fora bolsas, cadeiras, isso aqui. Vamos marcar aleatório aqui, só pra pessoa, pra depois a gente poder ter o que trabalhar. Mas aí a lista completa você vai encontrar. E aí ele entra com evitações. Perturbo-me demasiadamente, vou tocar maçaneta, tal, tal, tal. Então, todos esses do lado A, desse ponto A, eles são relacionados à limpeza, sujeira, em que você vai estar analisando um por um. Vou fazer aqui não, porque senão a gente vai fazer um vídeo longo. E se essa não for as suas compulsões, suas obsessões, você vai cansar e vai parar por aqui. Mas aí a gente vai pro vídeo, pro parte B, que são obsessões e dúvidas de verificação. Então, olha só, você pode marcar, verifico janela, se fechei, nossa, faço isso médio. Se desliguei, médio. Se fechei bem a porta, médio. Se compreendi, ah não, isso aqui eu faço muito. Então, assim, fiz ou não a coisa certa, se disse ou não algo, né, que entenderam perfeitamente o que eu disse. Se compreendi o que as pessoas falaram, se fiz ou não algo errado. Aí vamos colocar aqui o 2, né. Meu trabalho se inscrevi sem falha, se eu pensei é moralmente condenável, minha aparência tá perfeita, as minhas roupas. Aí você vai marcando. Aquilo que você não tem, óbvio, você coloca o 0 e se você tem pouquinho, o 1. Aí vem as compulsões. Nossa, eu verifico médio aqui, eu verifico os interruptores, eu verifico muito se eu escrever as coisas erradas. Tô marcando aleatório, tá? Já nem lembro o que eu marquei lá em cima, mas depois eu vou te ensinar o que você vai fazer com isso. Então você pode ir marcando todos esses daí. Fazendo essa marcação, a gente vai para o C, que são obsessões de conteúdo repugnante, agressivo, sexual, blasfêmico. Muitas pessoas chegam até nós sem saber que esse é um toque que pega bastante. Então sou atormentado por pensamentos, impulsos ou imagens violentas de ferir outra pessoa? Sim, bastante. De atropelar pedestres? Sim. De ferir a mim mesmo? Sim. Isso aqui, aí vai marcando, tá? Vamos colocar um outro aqui. E aí o que a pessoa faz? A pessoa começa então a evitar algumas situações para que ela não seja exposta à ansiedade. Então ela começa aqui, consigo, é preciso esconder facas, objetos pontiagudos, evito passar perto de pedestres, fico perturbado ao assistir filmes, tá, 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 tá. Então a gente vai marcando esses pontos aí. E aí vem as obsessões de conteúdo sexual. Sou perturbado por pensamentos ou cenas de estar praticando sexo com pessoas da minha família? Desconhecidos? Sim, bastante. De molestar sexualmente um filho? De praticar sexo violento? Então vai marcando tudo o que vem aí na sua cabecinha. E ainda tem o conteúdo religioso ou blasfêmio. Obsessões de praticar sexo com Virgem Maria? Sobre o demônio? Entidades malignas? Dizer palavrão, obscenidade, blasfêmia, de ser punido. Então você vai marcando tudo o que você pensa aqui. Então vou marcar aleatório aqui, só para depois eu ensinar como é que você vai fazer a ETR. Dentro dos pensamentos repugnantes tem a escrupulosidade de ter feito ou pensado algo errado, imoral, de não ter dito a verdade, de não ter certeza absoluta e assim vem. E ainda nos pensamentos repugnantes, o toque de puro ó, vem também as obsessões e rituais de caráter supersticioso. Tenho medo ou pensamento de que algo pode acontecer ruim. Acredito que certos objetos, pessoas ou nomes podem provocar azar. Acredito que pensar ou ouvir mais notícias podem fazer com que elas aconteçam. Acredito que números bons ou maus dão sorte e assim por diante. Então você está percebendo aí o tanto de sintomas que tem e talvez você nem tenha parado para observar, perceber o tanto disso que de repente são coisas do seu toque. E ainda tem no toque puro ó, ordem, sequência, simetria, exatidão ou alinhamento. Então perturbo-me se os objetos não estão no lugar certo, fora ou desarrumados. Ah, preocupo bastante, preocupo médio, preocupo em fazer as coisas terminadas corretas, alinhar os pratos e os talheres na mesa. Vou passar aqui sem você precisar ficar olhando um por um, porque na verdade vou deixar um linkzinho nas descrições para você poder baixar essa lista de sintomas. Mas é basicamente isso, olha, de ler cuidadosamente, de evitar olhar certas peças da casa, isso é superstição. E aí a gente chega nas obsessões por poupar, armazenar, que também é um tipo de toque, tá? Que é o transtorno de acumulação que a pessoa então guarda sem utilidades. Então isso tudo ela vai marcando. Eu tenho dificuldade em fazer certa, tenho dificuldade em desfazer de coisas sem utilidade, que é travar com meus espaços, muita coisa assim por diante. Então esse de obsessões. E aí existem também as obsessões e compulsões somáticas. Tenho medo de vir a ter certa doença se eu pensar aquilo ali. Então o que a pessoa faz? Ela quer evitar aquilo a todo custo de sair da cabecinha dela. Verifico demasiadamente minha aparência no espelho. Demoro muito para escolher a roupa adequada. Ah, demoro e assim você vai marcando. E aí a gente chega no grupo H, que é de repetições e compulsões mentais. Releio ou escrevo os parágrafos ou páginas. Ah, vou colocar aqui como dois. Repetir atividades rotineiras, como entrar e sair de um lugar. Ah, isso tudo são compulsões que vêm por pensamentos que a pessoa está tendo. Fazer contagem sem uma razão especial. Repassar rapidamente a situação passada na cabeça. E assim por diante. Até que a gente chega nas obsessões diversas. Perturbo-me demasiadamente com a possibilidade de dizer certas palavras. Quando minha mente é invadida por sons, palavras, etc. E aí você vai também. Necessito fazer listas, mesmo que as atividades rotineiras se repetem todos os dias da semana. Tocar, bater, levantar, roçar e assim por diante. Comportamentos relacionados ao toque também. Arrancar os cabelos, das sobrancelhas, das axilas, da cabeça. Roer unhas, beliscar, mexer com força. Então, tudo isso você precisa registrar. Feito isso, o que você não tem, você vai lembrar de colocar zero. Ah, não tenho nada disso. Então, vamos lá. A gente coloca zero. Para que a gente não precise trabalhar. Aqui, como eu disse, eu deixei muitos sintomas sem marcar. Como vocês podem ver aí, a gente está subindo a tela da lista dos sintomas. Porque senão eu ia ficar aqui horas fazendo isso com você. Você ia cansar e ia querer ir embora do vídeo. Mas aí, de fato, agora a gente chega no que interessa. Que é o que eu vou fazer, então, com tudo isso que eu marquei. O que você vai fazer é voltar em cada um desses sintomas que você marcou e fazer duas sublistas. Todos os sintomas que você marcou um ou dois, tá? Tudo que você marcou um ou dois, você vai realmente começar agora a colocar numa lista separada. E o que você marcou três ou quatro, você vai jogar para uma outra lista. EPR é Exposição Progressiva de Resposta. Então, se eu vou começar a me expor a uma situação, significa que eu preciso começar por aquelas que me causam menos ansiedade. Eu não vou chegar naquela que já me deixa extremamente ansiosa e vou me expor a ela. Mas para você fazer essa exposição, é importante que você passe pelos sete passos que a gente explica no treinamento e que a gente faz com os nossos pacientes no consultório. Primeiro, você começa identificando o pensamento. Aqui, ó. Então, eu estou com essa compulsão aqui ou com essa evitação. O que eu estou pensando? Ah, eu estou pensando que esse celular está totalmente contaminado. Estou pensando isso. Então, você vai identificar o pensamento. Depois, você vai olhar para ele e vai validar ou não se ele faz sentido. Aí, você vai lembrar. Aqui, nesse caso, você usa a modelagem, como que as pessoas fazem. Mas em pensamentos mais adiantes, né? Que a gente vai estar trabalhando também. Vamos descer aqui com outros que não sejam de evitação, né? Então, vamos pegar aqui. De ferir outras pessoas. Não, vamos colocar o dois, que o dois é de fazer coisas que causam embaraço ou que prejudiquem outras pessoas. Ok. Então, eu identifiquei o pensamento que eu estou com medo disso. Eu contestei ou validei, mas qual a lógica? Eu lembrei das experiências anteriores. Quantas vezes eu tive medo de fazer coisas que causam embaraço nas pessoas? Quantas vezes eu tive isso e, de fato, eu cheguei a fazer? Nunca, né? Porque assim, eu tenho medo. Então, isso é teoria A. Realmente faz sentido eu vou fazer. Ou é teoria B. Eu posso entender que isso é do toque. Aí, eu chego no lixo mental. Quando eu chego no lixo mental, é que é o momento que eu vou, então, me expor. Agora sim. Agora, eu posso, vamos colocar aqui, eu posso ficar sem esconder facas ou objetos pontiagudos. Porque eu já vi que, por mais que eu tenha medo, por mais que eu pense que eu vou machucar alguém, eu não faço isso. Porque eu lembrei das minhas experiências anteriores, eu concluí que é toque, eu chego no lixo mental. Então, eu vou me expor. Eu vou sentar à mesa perto de pessoas. Isso se me causar um ou dois, tá? Se for uma coisa tipo três aqui, de ferir outras pessoas, tal, tal, tal. A gente tem que ir fazendo um passo a passo mais detalhado. Então, você vai preencher essa lista de sintomas que eu deixei lá nas descrições. Preenchendo essa lista de sintomas, ela é explicativa, tá? Você tem aqui detalhado como é que faz. Você vai fazer a sublista com sintomas 1 e 2 e a sublista com sintomas 3 e 4. E vai começar por aqueles de 1 e 2, vai começar a se expor. É fácil? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você encontre dificuldades com alguns dos sintomas, porque, de fato, eles vão trazer muita ansiedade pra você. Mas é fundamental que você comece, de alguma maneira, a se expor. Porque quando você começa a se expor, se expondo, você consegue perceber que tudo aquilo que você temia não está acontecendo. E isso vai gerar pra você uma força pra que você consiga aí, vamos dizer, encarar os outros depois que te causam uma ansiedade maior. É importante você entender que o toque, ele precisa de persistência e consistência. Tá bom? Então, vamos lá? E mete branca nisso daí. E eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês exclusivos, pra vocês entenderem qual que é a diferença de ficar verificando dentro dos seus sintomas, dentro das suas evitações, compulsões, seus pensamentos, ficar questionando se eles são verdades ou não. E o passo 2, que é o buscar por evidências. Muitas pessoas têm essa dúvida. Eu vou fazer um videozinho. Continua com a gente, que logo, logo, a gente posta esse vídeo aí pra vocês, pra você tirar essa dúvida também. Tá bom? Beijos! Tchau! 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 Obrigado.